As Mães TV e As Mães FM vieram conhecer de perto os campeões do sem fim do núcleo de Oliveira de As Mães. Tenho comigo então André Morim e Sérgio Rocha, que foram então a equipa que se consagrou campeã mundial na categoria de busca e salvamento em robótica na 23ª edição do RoboCup, uma competição que este ano foi em Sydney, na Austrália, e que contou com cerca de 3.500 participantes de 40 países diferentes. Eu vou começar pelo André, que já tem aqui mais alguma experiência neste campo. André, antes de mais eu pedia que me explicasse no que é que consiste esta competição, o que é que foi isto? Esta competição consiste, é uma competição de busca e salvamento, é um robô que procura vítimas simbólicas, vítimas tanto visuais que são representadas por letras, e para diferentes letras o robô tem que ter comportamentos diferentes, e tem vítimas que são pontos quentes que representam vítimas aquecidas, como se fossem estão à temperatura do corpo humano e representam vítimas aquecidas. Para essas vítimas o robô tem que deixar aqui de salvamento, que são representados por objetos com um centímetro cúbico, que depois cada equipa usa uma estratégia diferente para deixar esse kit nas vítimas. O robô tem que ser totalmente autónomo, porque este é o labirinto que o robô percorre, e este labirinto é totalmente aleatório, ou seja, nós temos este aqui, mas pode ser totalmente rearranjado para ter uma disposição diferente. E o robô tem que, por ele próprio, ser capaz de ser autónomo, de percorrer o labirinto completamente. O labirinto tem também obstáculos, o robô tem que ser capaz mecanicamente de os ultrapassar, tem rampas, estes pontos pretos representam buracos, o robô não os pode ultrapassar, e os pontos prateados, os chamados tiles prateados, são checkpoints. Portanto, vocês criaram aqui um robô, por mais um ano, que consegue fazer todas estas missões. Quanto tempo é que demorou a preparar este novo robô, que também o André, já tendo alguma experiência dos anos anteriores, também foi mais fácil ou mais difícil? Mas, a dificuldade acaba por ser a mesma, porque o tempo que demorou, é difícil precisar um tempo, porque isto é um trabalho que é desenvolvido ao longo do tempo, é um trabalho que eu já peguei num trabalho que estava feito, continuei o trabalho que estava a ser feito com a outra equipa, agora nós pegamos no robô e continuamos o trabalho que estava a ser feito, e é um bocado um trabalho de desenvolvimento, e nunca é algo que nós dizemos, ok, o robô está pronto. Não, há sempre coisas a melhorar. A dificuldade acaba por ser a mesma, é sempre tentar desenvolver algo, o que para nós agora é difícil, se calhar o ano passado não era tanto, ou melhor, o que para o ano passado era difícil, agora já não é tanto, e surgem outras coisas difíceis para resolver. O André também já tinha participado nos anos anteriores, como é que foi, qual é que é o balanço que faz desta participação, em comparação também aos anos de três anos? O balanço é melhor, porque este ano trouxemos um prémio, trouxemos o primeiro lugar, mas em termos de experiência sempre foi, nos dois anos foi uma experiência fantástica, e correu tudo bem das duas vezes, acho que nós este ano simplesmente tínhamos mais experiência, e percebemos melhor o que é que era a competição, e soubemos o que era necessário trabalhar para trazermos um prémio. Foi esse o segredo para a vitória? Foi esse o segredo para a vitória. Em relação também à preparação cá, isto também conta com o apoio de equipa? Sim, sim, aliás, isto conta com o apoio de toda a gente no sem fim. Toda a gente no sem fim, desde nós que estamos a trabalhar no robô, aos formadores, aos coordenadores, à diretora do núcleo, toda a gente tem um papel fundamental, porque basta falhar uma dessas pessoas, que há coisas que não se fazem, e nós no processo de desenvolver o robô não empancamos ali. Óbvio que toda a gente tem um papel muito importante, até para produzir certas peças no robô, porque nós no fundo somos um, o sem fim é um centro de formação da área da metalurgia, e há peças que nós temos que desenvolver no robô, peças em alumínio, desenho em Solidworks, desenho 3D, que tem que ser feito, e é óbvio que aí os formadores e todo o resto da equipa têm um papel muito importante. Eu agora vou pedir para recuarmos ao primeiro ano em que decidiu participar nesta atividade, o que é que o fez, ingressar nesta atividade que não é obrigatória a nível curricular? Sim, o ano passado, eu respondi a esta pergunta também, foi o desafio, foi o desafio de poder desenvolver algo, poder aplicar os conhecimentos que eu tinha, e poder aprender mais, porque acaba por ser muito isso, e é um desafio, é alguém que podemos aprender, desenvolver, aplicar conhecimentos, e foi um bocado isso. Este foi o último ano que participou, que pôde participar pelo sem fim, nesta competição, porque tem como, digamos, obstáculo, categoria, participar-se até aos 19 anos. Agora que larga este projeto, que também já continuava há algum tempo, qual é que é o sentimento que fica? Acho que fica um sentimento de trabalho bem feito, acho que foi bem sucedido, fica um sentimento um bocado de alguma tristeza, porque é muito bom trabalhar aqui, é muito bom termos apoio em tudo o que necessitamos para poder fazer isto, e é um sentimento, fico um bocado triste de ter que deixar isto, mas por outro lado, muito contente pelo trabalho ter sido bem sucedido. O que é que também deu para aprender nestas experiências? Não só, deu para aprender muito a nível técnico, a nível de dar do air de robô, de programação, ou seja, a parte toda técnica do que é fazer um robô, deu para aprender muito sobre isso, e depois a experiência de viajar para um país, como o ano passado no Canadá, e este ano na Austrália, é muito bom, acho que é algo que nos ensina muito culturalmente, e a conhecer outro país e outras culturas, é muito bom. Vocês foram aqui já com alguma bagagem preparada, mas o que é facto é que vocês na competição também são encarados com desafios de última hora, não é? Como é que também aconteceu isto este ano? É, normalmente, por acaso é o que acontece sempre, tanto nos nacionais como nos mundiais, o robô está pronto, ou seja, pronto no sentido em que tudo o que nós queríamos ter desenvolvido conseguimos acabar, mas sempre que o metemos depois na pista, mesmo em competição, ele decide dar sempre algum problema, alguma coisa que nós não estávamos à espera, então temos sempre que resolver isso à altura da hora. Por exemplo, neste nacional tivemos um problema com o sensor, tivemos que estar a inventar umas coisas, no mundial também, mas conseguimos resolver e não foi problema. Existe também um desafio à capacidade de inovar, de improvisar. Sim, de improvisar, de inovar, sim, é claro que sim, e às vezes é preciso pensar, como costumamos dizer, outside the box, é preciso, pensamos que uma coisa é assim, simples, mas é preciso pensar, ok, então e se fizéssemos assim, ou assado, ou de outra maneira, porque aqui acaba por ser resolver problemas que nós não sabemos como os resolver, não é só ir à internet, ah, como fazer isto? Não, é preciso pensar e tentar desenvolver isso. Mas também as capacidades, também são algo positivo para a própria vida pessoal e profissional? Sim, sim, muito importante para a vida profissional, porque é algo que acaba por ser complexo, a nível de desenvolvimento do robô, a nível de hardware, a nível de software, programação, é complexo, e na vida pessoal acaba por nos ajudar o facto de, aquela questão do viajar, de conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, culturas diferentes, e isso é muito bom a nível pessoal. André, tendo em conta que esta experiência, são os alunos, entre aspas, que têm que ter a iniciativa de querer participar, qual é aquele convite que também deixa aos formandos atuais do Sem Fim sobre esta atividade? O que eu posso dizer aos formandos do Sem Fim é que há aqui uma equipa muito grande que está disposta a ajudá-los, por mais que sejam as dificuldades deles. Isto é uma área em que, ou seja, a maneira como isto está feito é que toda a gente pode vir, toda a gente tem um lugar aqui, desde que se interesse por aprender. E é um bocado isso, toda a gente aqui está disposta a ensinar, toda a gente está disposta a perder tempo, entre aspas, para que as pessoas se incluam e possam ser úteis, neste caso no desenvolvimento de um robô ou outras competições, porque o Sem Fim também participa em outras competições, não só de robótica. E toda a gente, independentemente das capacidades, é sempre bem-vinda e pode, mediante o seu interesse, participar nisso. Muito obrigada, André. Falamos então agora com o Sérgio, um dos outros participantes desta equipa de campeões. Eu vou pedir ao Sérgio que dê um passinho para este lado. Sérgio, pergunto também o que é que o fez levar a tomar a decisão de fazer parte deste projeto? Uma vez estava numa aula, que eu agora estudo à noite, e uma professora perguntou-me se eu queria participar, e eu achei interessante, e bota para a frente. Portanto, fez também parte deste barco, que conseguiu este título. Como é que foi também toda esta experiência? Desde o início, em que vocês passaram muitas horas aqui no laboratório, até à conquista final do troféu? Foi muito cansativo, mas também muito interessante. Deu para aprender muita coisa, e eu sinceramente não estava à espera disto, mas tanto no nacional aprendi bastantes coisas, deu para conhecer outras pessoas, outro tipo de robôs, que eu nem imaginava sequer que havia, que existia, e com o Mundial foi completamente diferente, e gostei muito, e deu para conhecer muita cultura, os próprios robôs, muita experiência que ganhei com isso. O que é que também fica toda esta experiência? Quais é que são os momentos altos que saltam à memória quando se recorda este processo? Em primeiro lugar, é a vitória. E depois, é o tempo passado de volta de Roboa, com uma companheira, e aquilo que eu aprendi com o Roboa, é o que eu levo para a vida, e posso aplicar depois mais à frente. Muitas horas também vocês aqui gastaram para preparar este projeto final, valeu a pena o esforço? Sem dúvida, valeu-me muito a pena. Nós fomos este ano com o objetivo de ganhar a Super Team, e foi bem sucedido. Vocês também, enquanto trabalhavam aqui, sentiram o apoio de toda a equipa do Sem Fim? Sim, sem dúvida. Isso foi a coisa que mais aconchegaram-nos todos, e sentimos-nos muito bem. Nunca tivemos razões de queixo. Qual é que também foi a parte mais difícil, ou mais desafiante, de criar este robô, e toda esta participação? O mais difícil foi, em relação ao código, para detectar as visuais, e depois conjugar tudo. Aqui é uma coisa, depois no nacional, como no mundial, já é completamente diferente. As letras já podem ser diferentes, com o tipo de letra é diferente, e isso complica um bocado. Mas, conseguimos. Vocês também, durante todo este processo, tiveram a possibilidade de contactar com outros participantes, quer portugueses, quer de outras nacionalidades. Qual é que também foi, o que é que vocês colheram desse contacto? Conseguiram aprender coisas novas? Sim, tanto nós como eles, conseguimos comunicar entre uns e outros, e aprendemos sempre algo novo. E é interessante, porque ver as ideias que todos nós tínhamos, e depois juntar no robô, é fantástico. E depois vamos para a competição, e não vamos pensar em ganhar. Vamos para lá, para competir, e para ajudar os outros. se for preciso, se forem eles vencedores, muito bem, mereceram. Vocês, obviamente, que desejavam trazer o troféu para casa, mas não era o mais importante, era a partilha, o tornar a robótica melhor para todos. Exato. Acho que o meu colega também está na mesma opinião. Vocês, se não estão a erro, também tiveram a possibilidade de fazer equipa, com elementos de outras nacionalidades. Como é que também foi essa experiência? Foi muito bom, fizemos equipa com o Canadá, e acho que, eles são malta porreira, e... Enriqueceu. Exato, exato. Deu para conhecer outra cultura, outras mentes, e acho que é bom. Pergunto-te também, qual é que é o convite que deixa aos restantes formandos do Sem Fim, que ainda podem ingressar nesta atividade? Eu acho que isto é uma mais-valia para todos, principalmente para quem gosta de robótica, e acho que devem participar, que eu acho que o Sem Fim os ajuda nesse aspecto, e acho que devem, porque isto é mais-valia para eles, posso, enfim, e passo a carreira profissional. Muito obrigada aos dois. Vamos agora falar com o Mário Silva, que é então responsável pelas competições do Sem Fim de Oliveira de Azemais, portanto, tudo o que é competição, o Mário ajuda a preparar, e eu pergunto como é que foi organizar esta participação. Bem, o Sem Fim de Oliveira já traz uma longa história na participação em competições e campeonatos. Esta foi mais uma, em que nós todos os anos, quando temos formandos, participamos nos campeonatos de robótica, começa pelo Nacional, e preparação do Nacional, depois só o primeiro lugar do Nacional, ou às vezes o segundo, quando há convite, é que permite ir ao Mundial. Pronto, nós temos trabalhado para isso, felizmente o trabalho tem dado resultados, nos últimos três anos fomos representantes de Portugal no Mundial de Robótica, nesta categoria, categoria Busca e Salvamento, e este ano trouxemos um prémio na categoria Super Team, fomos os primeiros, e isso é muito bom, é o culminar de um trabalho que se prolonga no tempo, e tem vindo a evoluir sempre para, em busca dos resultados desejados. Falava-se aqui, lá está na vontade de trazer o troféu para casa, mas tal como os formandos disseram, se não conseguissem, e vinham tristes de lá, ou a experiência só por si, valia a pena todo o processo? A nossa postura cá no Sem Fim é que, desde que as pessoas venham de consciência tranquila, que fizeram aquilo que estava ao seu alcance, o melhor que conseguiam, o que conta é a experiência, e é uma experiência positiva. Se as pessoas vierem a pensar que se tivesse estado mais uma hora, ou mais duas horas, e tivesse esforçado mais um bocadilho, ia conseguir, aí não, mas quando as pessoas vêm e dizem fiz tudo o que podia, deu o primeiro lugar excelente, deu o quinto, deu o sexto, paciência, o que interessa é a experiência e o resultado, e a mais-valia que cada um tira para si próprio, e para a equipa, para a instituição, em termos de, porque isto tem sempre uma continuidade, tem tido uma continuidade, o André e o Sérgio não podem competir nesta categoria no próximo ano, mas quem sabe se não poderão competir noutra, ou quem sabe se não poderão ajudar a fazer, a preparar a equipa para a próxima edição, e é essa continuidade que nós nos preocupamos em assegurar, de forma a podermos tentar chegar aos resultados. E o que é que vocês têm colhido desta continuidade, o que é que têm aprendido destas experiências? Temos aprendido que fazendo uma evolução das máquinas, neste caso dos robôs, nesta categoria, torna-se muito mais, os resultados aparecem com mais facilidade, ou seja, se nós há três anos, quando fomos ao Mundial ao Japão, fomos por convite, por termos ficado em segundo lugar, há dois anos, quando fomos ao Canadá, já ficamos em primeiro lugar, com uma distância enorme do segundo no nacional, este ano, mais do dobro de pontos que tínhamos em relação ao segundo classificado, ou seja, foi uma vitória que no primeiro dia, apesar de serem três dias de competição, no primeiro dia o nosso robô tinha assegurado a vitória logo. E isso é só é possível com esta continuidade, porque nós pegamos a equipa que pega no robô, pega no robô e vê o que é que tem, o que é que não tem, aprende tudo o que já faz e vai acrescentar mais coisas, até que chega uma altura que dizemos, pronto, agora vamos encerrar este ciclo e vamos começar de novo. Então aí, normalmente, os resultados já não vão aparecer, os primeiros lugares e vamos ter que fazer outra vez uma evolução até lá chegar novamente, mas esse é o ciclo e é para também termos as pessoas motivadas e para a própria competição, a competição tem que se manter acesa, porque se nós ganharmos sempre, depois os concorrentes existem. Tem receio que com este término de ciclo para o ano os resultados possam não ser melhores? Vamos trabalhar para isso e vamos ver o que é que vai acontecer, ainda é cedo para estarmos a falar, mas o facto de irmos começar um novo ciclo de alguma forma faz com que nós coloquemos a fasquia um bocadinho mais baixa, mas vamos ver o que é que acontece, ainda falta muito tempo e ainda há muito trabalho a fazer. E esse trabalho é feito maioritariamente também aqui neste laboratório onde nos situamos, qual é que é sempre a preocupação aqui ao longo das várias horas de trabalho? Assim, nós nos trabalhos que fazemos para as competições as pessoas veem porque querem e não são obrigadas, logo há um ambiente de camaradagem entre todos e um ambiente mesmo entre formadores e formandos que não existe, que não é tão fácil a ver quando está numa formação normal, ou seja, nós estamos ali para ensinar, eles estão, assinamos coisas, eles estão a aprender porque querem, nós não estamos preocupados com assuntos de disciplina, com assuntos de telemóvel, com assuntos de estar atento se não estar, por isso é mais fácil, é mais fácil e nós conseguimos chegar aos resultados e às aprendizagens porque eles estão cá porque querem e dedicam-se, é fácil, é fácil passar buscar muitas horas porque eles estão dedicados e por aí evolui-se mais rapidamente. Tem havido interesse também por parte dos alunos em fazer parte destes projetos que são além das aulas? Sim, estes alunos, os formandos interessam-se, nós também só avançamos quando temos formandos interessados, realmente interessados, porque isto também implica um investimento muito grande por parte do núcleo em termos materiais e em termos pessoais também de toda a gente que está envolvida, toda a equipa que está envolvida que começa pelos formados, pelos formadores que estão diretamente ligados, por toda a equipa que faz a parte da logística e até chegamos ao ponto das pessoas que vêm cá de propósito só para abrir a porta para eles poderem vir treinar ou só para fechar a porta para quando eles ficam a treinar até mais tarde e há pessoas que depois se disponibilizam a deixá-los estar cá até mais tarde eles estarem a treinar para depois poder fechar a porta e tudo correr normalmente, por isso está toda a equipa do núcleo se envolve nestas competições e nisto que é para além da formação. nós vemos também aqui um labirinto preparado de diversas formas que pode sempre ser alterado de acordo com as necessidades de quem está a desenvolver o projeto este é também um dos segredos para ter bons resultados ter material ter uma preparação muito afincada Sim, é essencial nós temos que investir em conseguir reproduzir aqui no sem fim o mais próximo possível as condições que se vão encontrar no nacional ou no internacional sabendo que o labirinto e a pista vai mudar e que muda de ano para ano e muda de prova para prova lá nós temos que construir um labirinto que seja configurável todo este labirinto pode ser alterado rapidamente se mudam os caminhos e se altera o labirinto e se acrescenta mais vítimas acrescentam letras acrescentam vítimas aquecidas e sabemos que para o ano vamos ter que investir em mais coisas porque vão surgir novidades e se nós queremos estar preparados para as novidades que vão surgir vamos ter que acompanhar vamos ter que investir comprar aplicar aprender a usar e isso tudo também acaba por ser uma vantagem técnica para toda a gente É assim que se conseguem resultados Exato trabalhando mas tendo também condições e o sem fim dá-nos a liberdade de ter essas condições porque todas estas participações estas coisas requerem um investimento muito grande que é feito pela instituição para bem dos formantes porque é uma experiência de toda a gente na instituição acha que isto é uma experiência altamente enriquecedora não só tecnicamente mas também a nível pessoal porque nós preocupamos-nos não só em formar técnicos mas também em formar pessoas e isto acho que enriquece de sobremaneira cada um que participa Muito obrigada Mário falamos então agora com Tereza Bernardino responsável pelo núcleo do sem fim de Oliver Dias Mães e falávamos aqui de investimento em todos estes materiais que permitem estes resultados Tereza vale a pena o investimento? Sem dúvida sem dúvida vale a pena o investimento não só pelos resultados mas sim por toda a entrega que estes jovens dedicam ao projeto vale a pena também por este projeto de continuidade que nós estamos a fazer ao longo destes anos se nos primeiros tempos não obtivemos grandes resultados agora começamos a obtê-los temos que semear para colher mais tarde e efetivamente é o que temos feito a nível de tecnologia a nível de infraestruturas tem sido um apoio total da SED da Direção-Geral do Conselho de Administração porque lá está é investimento que tem dado fruto e quando o investimento dá fruto há que continuar a fazê-lo no sentido de enriquecer os nossos formandos a nossa instituição e tudo o que fazermos aqui em prol deles Portanto é seguro dizer que este investimento vai continuar? Ah, com certeza se nos permitirem este investimento vai certamente continuar não só atenção não só na área da robótica como na área do desenho na área de CNC na área de manutenção nós procuramos investir em todas as áreas muito embora os resultados na área da robótica têm sido mais visíveis continuamos a ter todo um trabalho com os jovens e com os adultos no sentido de participar no maior número de competições nacionais internacionais porque realmente acho que os enriquece nos valoriza a nós enquanto instituição e é sempre ótimo ver o empenho e o desempenho dos nossos formandos e estamos a falar neste caso de formandos adultos de formandos que estão a trabalhar que depois de oito horas de trabalho vem mais quatro horas de formação e que além disso tiveram que investir ainda mais nós costumamos dizer que mais perto dos campeonatos eles quase que nem dormem e é a realidade eles chegaram da Austrália e vinham completamente não só pelo fuso horário mas notou-se que tiveram ali um investimento muito grande nós costumamos dizer que quase que prescindíamos ao hotel porque eles não precisam de quase dormir eles estão-se a rir mas é efetivamente isso que acontece eles dedicam muito tempo feriados fins de semana eles vieram para aqui e foram incansáveis dedicaram-se imenso se obtiveram resultados mas mesmo que não obtivessem eles foram de uma dedicação extrema e isso é fabuloso O que é que este prémio significa para o sem fim de Alivar de Asmães? Significa o sacrifício que os nossos formandos fizeram significa um trabalho de equipa que é visível nestas situações porque de outra forma era impossível desde os formadores aos formandos responsáveis pelas competições aos coordenadores da formação há todo um trabalho de equipa que é feito no sentido de tornar este sonho realizável porque caso contrário era impossível eles estiveram na Austrália estávamos contactáveis diariamente estávamos a receber informação e feedback porque a expectativa cá também é muito grande eles lá vivem a experiência mas nós aqui também estamos sempre com o coração nas mãos a saber como é que as coisas estão a ocorrer mas de facto este prémio significa exatamente isso que o Nuclo está a caminhar e está a trabalhar nesse sentido proporcionar aos formandos as melhores condições de aprendizagem proporcionar aos formandos oportunidades que eles próprios podem usufruir se quiserem e se tiverem força de vontade porque é isto que os destaca dos restantes é uma mais-valia que eles levam e que podem e devem utilizar depois no campo profissional e isso tem sido de facto notório e tem sido uma mais-valia para o Nuclo para nós e uma valorização enquanto equipe sente-se que também há interesse por parte dos alunos em fazer parte destes projetos está satisfeita com o nível de adesão de interesse por parte dos formandos é assim nós queremos sempre mais e muito mais mas realmente a grande maioria estamos a falar de uma minoria que se destaca e que porque para se entregarem estes projetos eles têm que abdicar de tardes livres têm que abdicar de hobbies que possam ter porque efetivamente isto consome muito tempo e temos tido e estão aqui dois exemplos mas temos tido outros que se têm que se têm dedicado imenso e que têm que se têm entregue de corpo e alma a estes projetos agora estes exemplos também são são uma forma dos outros formandos verem que efetivamente vale a pena mas claro que gostaríamos de ter muito mais participantes neste sentido estamos a criar os clubes de robótica estamos a criar clubes noutras áreas no sentido de os chamar e de os cativar para e temos tido algum sucesso mas não tanto quanto gostaríamos gostaríamos de ter mais formandos a participar como é óbvio E esta experiência quer das viagens quer das conquistas dos troféus considera que vai ser mais fácil a partir daqui obter estes estudantes? Sem dúvida e mesmo neste momento estamos numa fase de captação de jovens estão as inscrições neste momento abertas jovens e adultos e acho que isto é uma prova de que realmente o trabalho que fazemos é um trabalho credível sério e que depois dá frutos no posto de trabalho que é isso também que pretendemos e que tem acontecido um grau de empregabilidade enorme no final dos cursos portanto acho que é mais do que visível e notório que isto é uma mais-valia para o núcleo e para conseguirmos efetivamente mais formantes nesta área e noutras que formamos preocupa o facto de para o ano estes jovens já não fazerem parte da equipa com os seus conhecimentos os conhecimentos ficam mas a presença deles não é tão constante isso preocupa nos resultados que possam vir daqui para a frente? Claro que preocupa seríamos hipócritas se não pensássemos assim e se não o dissessemos efetivamente isto é um projeto que vem de anos portanto o caso do Sérgio está num set de tecnologia mecatrónica está cá há menos tempo mas o André acompanhou-nos durante 3 anos fez cá o décimo décimo, décimo primeiro e décimo segundo a empresa onde estagiou é a empresa onde ainda trabalha neste momento é alguém que está aqui de corpo e alma como disse é alguém que se tem entregue sem limites mas ele próprio também já deixou já deixou esperança de nos ajudar a formar nova equipa isto não acontece um dia para o outro como disse estes e estas sementes têm que ser têm que ser semeando no sentido de colher os frutos e o André tem sido um exemplo disso e vai nos ajudar certamente que ele já disse que sim está ali a afirmar vai nos ajudar a criar nova equipa não posso deixar de agradecer não só a equipa em si mas também a ótima que é a empresa onde está neste momento o André e que tem sido incansável tem sido patrocinou também a ida deles à Austrália porque realmente isto envolve custos elevadíssimos e o André e a entidade patronal dele também reconhece não só eu sem fim que reconhece eles também reconhecem as empresas que realmente isto são projetos excelentes e são projetos que criam valor que deixam marca e que também valorizam os colaboradores que têm portanto acho que é de realçar este aspecto com certeza que a Teresa já deixou a mensagem a estes campeões mas qual é que é a mensagem que fica para eles e também para os futuros formandos que podem fazer parte destas iniciativas assim só participando é que se sente e realmente a mensagem que eu deixo é que são momentos marcantes são experiências únicas são experiências que se calhar a maior parte das entidades não o conseguem proporcionar portanto aquilo que eu deixo e a mensagem que eu deixo é que aproveitem ao máximo quando entram nestes projetos tentem tirar o maior partido pessoal profissional cultural porque realmente são experiências únicas e acho que se eles sentissem a emoção que se sente num campeonato destes certamente teríamos mais a participar mas realmente eu recordo-me ainda no nacional eles a pegar no robô eles pegavam no robô como um bebê aquilo era era de facto um menino que eu sei que eles não vão esquecer e nós também não vamos esquecer esta prestação deles mas realmente a mensagem que eu deixo é aproveitem ao máximo porque realmente são investimentos que a instituição faz faz para eles pensando neles e pensando nas equipas futuras porque realmente é um novo ciclo que vai iniciar ninguém disse que era fácil vamos ter que começar a captar e a ver efetivamente quem são os alunos que estão prontos às vezes nem são os melhores alunos são os alunos mais interessados e mais dedicados que conseguem os melhores resultados e isso faz parte também do trabalho dos formadores de analisar o comportamento e o desempenho módulo a módulo no sentido de ver quem são os que têm mais apetência para mas vai ser um novo caminho que vamos trilhar e certamente surgirão novos campeões muito obrigada Tereza ficamos então assim a conhecer de perto esta equipa de campeões do sem fim de Oliver Dias Meios que trouxe para casa um título mundial numa competição em que fizeram parte cerca de 3.500 participantes de 40 países reais Música 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 Música